Se não tivesse chegado, nós tínhamos pegado o 370Z, mano. Esse cara deve estar bonado, bonado, bonado. E quer vir nesse carro vermelho aqui? Nada, não tinha nada. Não, nós temos um verde. Ouviu? Entendi. 370Z tá bonadíssimo. Vamos ver onde tem cara, parça. Ali no começo ali é onde o cara tá voltando, é o ponte, PK. Tem outro 370Z que tá rondando aí também. E não é o meu, tá? Então, de olho. Ah, não precisa dar voz pra matar, né? Ah, é que daí não adianta pegar as coisas. Não, dá voz. Se o cara reagir, mata. Se não, não é pra matar, não. A gente também não faz sentido. Aí não tá tirando os pneus. Mas cuidado, que... Pode falar disso. Não faz sentido matar o cara, porque não vai pegar nada. Ô, tem que tomar cuidado que um saiu vivo. Saiu vivo, PK. Um carro aqui, um carro aqui. É o Gaze, é o Gaze. Carro vermelho é tu, né, Jason? É, aham. E o mais na frente, você? É nosso? É eu e o. O verde e o vermelho é nós. Ele e a moto. Vai pro zancudo, mano. Aquele cara vai querer cobrar, certeza. Não vai capricho não. Mano, o 370Z era muito bom, tá? O cara tava na cidade. Vou meio que voltar a sentido aqui, ver se tem alguém vindo pro sul. Vai se dividindo, galera. Não é junto não, mano. Se divide. A gente fica meio que na ponte ali, pegando gente que tá voltando. Que aí gente tá, porque tá boa. Tá boa mesmo. Ó, não esquece do Gaze também, rapaziada, que tá com a máscara normal, hein. Tipo, fazer meio que uma barragem, tá ligado? Tipo, tem membro, líder, né? Carro, carro, carro. Desce, 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 desce. Os 3, desce, desce. Desce, desce, desce. Mão na cabeça, mão na cabeça, tirar a arma da mão. Uou, 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 sim. Tirar a arma da mão, mão na cabeça, tirar a arma da mão. Tirar a arma da mão. Sai daqui. Matei os dois. Ah, BK é muito burro. PQ, BK não esperou. Por que você não esperou, cara? Tu é muito burro, viado. Que tem? Calma, vou fazer o que? Pô, mano, ele sabe que o cara tá com a arma na mão, pô. Por que ele não correu e esperou os moleque, viado? Meu Deus, que cara burro, cara. Eu já quentei, já. Eu tô esse tempo todo aí. Pra tomar. Pô, meu Deus, ainda. O cara ainda agora vai ficar gastando onda pra caralho com o BK ainda. Pô, espera, pô. Pra quê que é RR? Pra esperar, não é? Espera todo mundo pra render. A gente sabe que os caras vêm na maldade no sul também. Que os caras podem ter arma. Pô, burrice da nossa parte. Ali foi burrice nossa. Ali pareceu que nós entramos no roleplay hoje. Ante amor à vida nada, pô. O cara tá com uma arma na mão. Ali no sul é... Não tem... Não é... Não tem essa de anti amor à vida. Ali no sul, ali você pode reagir. Você pode fazer o que você quiser, pô. Ali não tem essa de amor à vida, não, mano. Tá numa guerra, fio. Tem essa, não. Amor à vida. Pô, tá de brincadeira? Mas tá suave. Amanhã não vai seguir aí. Só quentei porque, porra, tá tarde e eu tenho que fazer meus corre. Tchau. 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 Tchau.